E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje aqui novamente com o Gustavo e agora na minha casa, não na dele, agora na minha. Dessa vez eu não penso as cartas, né? É, porque eu... Ih, caraca, eu tô careca. É verdade. Eita porra, não percebi. Ó, esse aqui é Bruno Clash da vida real, gente. Então, galera, é o seguinte, eu fui trollado pelo Gustavo novamente. Eu tava tomando banho pra poder sair pra BGS e esse filho da mãe fez uma trollagem do bem. Não, não, não foi uma trollagem. Trolagem do bem, do bem. Esse iPad eu fiquei jogando. Ele pegou meu iPad, ficou jogando e chegou a 4 barra 1. Eu não tinha fechado ainda o desafio, então ele foi jogando aqui e chegou a 4 barra 1. Aí eu cheguei e falei, porra, Gustavo, quer me ferrar? Acabou com o negócio? Vamos jogar junto então, né, mano? Aí a gente vai jogar junto e tentar fechar aqui com vocês. Tomara que dê bom. Se não der também, vai dar ruim aí e a gente posta do mesmo jeito. Não, pelo amor de Deus, vamos ganhar esse negócio, né? É, pelo amor de Deus, né, mano? Eu cheguei 4 barra 1 jogando com o... Sozinho com os zumbis da vida, né? É isso. Vamos lá, então vamos jogar junto agora. E a gente vai escolher e vocês vão ver como é bom jogar junto. Eu espero que seja, né? Você vai falar aquele nome que eu tava falando do povo lá e a gente tava nos strike aqui ainda, né? Bom, eu vou jogar aqui, ó. Vou te chamar aqui pra jogar. Chamei, chamei. Bom, galera, tá aí na tela. Ele já me chamou, então vamos pra batalha, galera. Agora eu quero ver. Eu escolho suas cartas junto com você e depois a gente escolhe pro meu porque a gente consegue montar o deck melhor. Acho que é a melhor forma. Dica pra você, ó. Gigante ou Ariat? Bom, vamos lá, vamos lá. Tem mais umas chances, vamos, vamos. Pelo amor de Deus, vamos lá. Meu Deus, tu ganha 2, não podemos perder mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que golem, mano. É, mas a gente vai ter que... Vai lá, mosqueteira ou princesa? Olha, você vai pegar a fornalha ou a tela? Acho que é a fornalha, né? Se bem que a tela tá muito forte. Tá muito forte. Não, mas a fornalha. Eu tenho menos vida. Pega a fornalha. E aqui? Hum... Cara, eu iria na mosqueteira, não sei. É, por causa do bobo. E aqui a gente pega uma mais fraca. Pega o esqueleto. Não sei, não sei. Bonesse, Bonesse, Bonesse. O malo. Ó, balão ou lava hound é foda, hein, mano? A gente já tá de com o gol, né? Pega o balão. Então, mas se a gente fizer puxa com os dois... Pega o balão. Pega o balão? Pega o balão? Mas tem que segurar agora o lava hound, hein, mano? Eu tenho... Vou pegar o executor. Não. E o morcego. Morceguinhos. Morceguinhos. Beleza, vamos que vamos. Tá gravando. Tá gravando. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Pelo amor de Deus, vamos. Bruno. Vamos lá. Vamos lá. Eu comecei com o gol. Eu comecei com o balão e o lago elétrico. Vamos ver o que esses caras vão fazer. Vamos ver o deck que eles estão usando. Aí depois a gente começa com a estratégia. Demorou, demorou. Vamos ver. 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 Tem veneno. Tá. Tá. Ele já acaba com os servos. Se essa princesa anda um pouco... Obrigado. Boa, boa, boa. Morre, piranha. Nem vou gastar nada. O jogo será suspenso pra cinco minutos. A gente tem honra, meu Deus. Tem cinco minutos pra jogar. Tem que ganhar rápido, tá ligado? Olha, eu vou fazer como com o balão com você aqui. Ou não? Eu vou começar com o bowling. Calma, não bota ainda. Não bota ainda. Vai, bota. Vai, bota. Bota, bota. Traz do bowling. Traz do bowling. Tá, vamos ver como você. Olha, o príncipe aí. Tem a fornalha na frente, se quiser. Beleza, faz isso. Boa, ele trava ali. Boa, você mata ele. Nossa, tá ali. Olha, o balão é capaz de levar tudo ali. Olha o balão, olha o balão. Se o balão levou uma, vai levar outra. Não, 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 vai, vai. Vai, 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 balão. Vai, balão, vai, balão. Ai, caraca. Vai, golem, vai, golem, vai, golem, emita, vai, golem, emita. Essa é mentira, essa é mentira. Ah, não. Ah, não. Tá, pera, 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 pera. Mano, se você tem alguma coisa aí. Tudo levinho aqui, não. Não, não, o magro elétrico só. Não, tranquilo. Vamos fazer assim, então. Vamos colocar a princesa ou mato com o Goblin e com o Darn. Aqui, ó. Acabando de barba, não está matando as arqueiras. E também tem que já... Já foi, né? Tem o balão de novo, vai, bota o balão, bota o balão. Botei o balão, ele vai colocar as teslas e aquelas porra todas, com certeza. Vai, é, tem alguma coisa, bota os Goblin na frente. Boa, boa. Já vai segurar ali. Já vai segurar ali. Olha, ele tem máquina. Olha, ele tem máquina. Mano, os caras que querem umas cartas pra gente, mano. Cara, que absurdo, mano. Incrível. Caraca, caraca. Calma que a gente vai fazer outro combo de golem. Vamos lá, golem, é, salvação, golem. Ó, vou jogar flecha ali. Vou jogar flecha ali. Vai pegar tudo ali. Isso, boa, isso, boa. Vai pegar aqui, ó, vai pegar aqui, ó, coloca aqui uma porcaria. Essa porcaria? Ah, tá, beleza, beleza, beleza. Pode, 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 ali a princesinha ali não é tanto problema. Se vier por trás. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu tenho um balão na mão? Beleza, beleza. Ele gastou o Executor, que é bom. É, isso é bom. Ele não colocou a lábara. Vou colocar aqui o Goblin no seu filho pra matar essa princesa pra não dar dano. Beleza, beleza. Vou colocar aqui o Mageletro. Executor. Colocar o morceguinho atrás do golem. Aí flecha, flecha, flecha. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza. Tá, beleza, tá, beleza. O Goblin ainda solta. Diga de uma porcaria não, né? Coloca o balão do outro lado. Balão do outro lado, balão. Vamos, golem, vamos, golem. Vamos, golem, vamos, golem. Agora, a princesa, ó. Joguei ali em cima, o Flashes. Vou forçar do outro lado, porque aí ele fica bem ferrado mesmo. Ó, olha o golem, olha o golem, olha o golem, olha o golem, olha o golem. Olha, 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 olha. Gol, gol, gol. Ainda bem. Ó, 14 segundos, espero que dê pra puxar outra partida. Dá pra passar isso aqui. Não, será que dá pra puxar outra partida? Porque o jogo vai entrar em manutenção, cara. Fornalha. Ah, e botei a fornalha lá de errado. Não, 9 segundos, é nossa. Tá, é, não deu, já era. É nossa, é nossa, é nossa. Beleza, ganhamos uma. Pelo menos 5 barra 2, meu Deus do céu. Tem que correr ou puxar outra, mano. Não, será que vai dar pra puxar outra? É, vamos tentar, vamos tentar. Porque assim, jogo em manutenção é uma. É, uma merda. Que sacanagem. Vamos tentar, vamos lá. 5 barra 2, rapaziada. Deu bom nessa aqui, vamos. Vai, vai, vai. Vamos, rapidinho, rapidinho. Já chama, já. Ai, mentira. Clash Royale, sem o Clash. É, galera, acho que o vídeo vai ficar pra uma próxima. Vocês vão ficar na expectativa de saber, conseguimos ou não. Eu não acredito que isso aconteceu. É, não é culpa nossa e a gente vai ter que fazer uma outra partida depois e a gente traz pra vocês o resultado, mas... Eu não acredito que isso aconteceu. Cara, que absurdo. Cara. Mas parece brincadeira, né? Porque 5 barra 2 trava tudo. Não, não. Olha isso. Eu quero jogar. Não dá. Galera, vamos ter que fazer em outro vídeo. Amanhã a gente volta aí trazendo pra vocês, ou hoje mais tarde, o resultado disso tudo. Mas ficou na surpresa aí por contra a Supercell, beleza? Isso é uma sacanagem. É sacanagem. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí. Falou, Gustavo. Um abraço pra vocês. Tamo junto, molecote. Valeu, Gustavo. Ah, aqui embaixo tem o link do Gustavo. Não, eu joguei. Bruno falou, joga essas partidas aí pra mim que eu vou tomando banho aqui. Vai adiantando. Eu falei, beleza, vou jogar com os caras do multiplayer. Chega 4 barra 2, a gente ganha ficar 5 barra 2. Nossa, mano, você é louco. Mas é isso, rapaziada. O link do Gustavo tá aqui embaixo. Clica lá. Vai no canal dele. Porque daqui a alguns meses vai ter aventuras nos Estados Unidos. Meu Deus, vai ser louco, hein? E vai ter muita coisa legal diferente. É isso aí. Então, valeu, rapaziada. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Fui, pulou. A míri de gin is. Tu. Tô.